Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Informação e diversão rumo a 1 milhão de visualizações. Você caiu nesse vídeo de paraquedas? Aproveita e se inscreve porque tem muito conteúdo bacana dentro desse quadro e no canal também. Deixe seu like para que o vídeo alcance outras pessoas. Nesse vídeo a gente vai conhecer Maceió Alagoa. E aí, tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então! Maceió Alagoa Maceió é o município brasileiro capital do estado de Alagoas. Situado na micro região, hormônia e missorregião do leste alagoano, região nordeste do país. Ocupa uma área de 510.655 km², estando distante a 2.013 km de Brasília. A capital federal é o município mais populoso de Alagoas. E a sua população em 2015, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística IBGE, é de mais de 1 milhão de habitantes. Maceió é a 14ª capital brasileira a ultrapassar a marca de 1 milhão de habitantes residente e a 4ª do Nordeste, entrega com outros 10 municípios alagoanos. A região metropolitana de Maceió totalizando cerca de 1 milhão e meio de habitantes em 2015, sendo o mais populoso de Alagoas o 12º de todo o Brasil e 60 graus do continente americano. Maceió é a cidade que mais cresce no Nordeste, a 4ª do Brasil e a 7ª do Brasil. Maceió tem uma temperatura média anual de 25 a 29 graus centígrados. Na vegetação original do município pode-se observar a presença de herbáquias. Maceió. 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 F Kara 정도a de O Oriente. CELEBRAR-TE-ÓN Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo São vídeos todos os dias de diversos quadros A quase toda hora 24 horas por dia 7 dias por semana E muito mais de pura informação e diversão Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse Inscreva-se Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam mais Deixe seu like para fortalecer Segue nas redes sociais Caso você não queira perder nenhum tipo de vídeo Entre outras novidades também E eu vou estar deixando a playlist no final desse vídeo Para você estar conhecendo mais Agora fique com mais imagens de Maceió Alagoas E até o próximo vídeo Falou e fui! Eeeeh! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal